Oi meus filhotes, tudo bem? Hoje eu tô aqui gente para mais um vlog Que hoje eu tô no Lactown E eu vou mostrar como que é aqui fora Que eu mostrei lá dentro Aí agora eu vou mostrar como que é aqui fora Que tem um lugarzinho, que tem bastante loja Só que é aqui fora e tem um lago Que eu quero muito mostrar pra vocês Então se você quer ver tudo isso comigo Vem comigo, vem! Gente, aqui é o Outlet do Lactown Que tem muita coisa Tudo é um pouquinho mais barato Eu acho muito legal Que tem bolsa, tem sorbete Tem lugar pra comer Tem tudo que você pode imaginar É tipo um shopping Só que ao ar livre Ali na frente já é o lago Tem bastante loja Tem um andar de cima Mas depois eu mostro pra vocês Olha as lojas Essa loja eu acho que é de Coisas pra casa, sabe? E ali na frente É o lago Gente, eu vou chegar lá E eu vou mostrar tudo pra vocês Olha gente, que bonito Aqui já tá chegando o Natal Já tá bem perto do Natal Olha o clima de Natal Olha que bonitinho Eu acho muito lindo essas lojas Aí eu já vou pra lá Olha que caminho bonito Tô brincando, eu vou pra lá Olha gente, aqui tem um lugar Tem umas mesinhas que você pode comer Você vai ficar de vista pro mar Olha que bonito, gente Gente, hoje o dia tá muito gostoso Olha Aqui O mar tá limpinho Olha que lindo Hoje Tipo, hoje não tá nem frio nem calor Embora já tenha acabado o verão Vai chegar o inverno Mas por enquanto tá tipo A primavera Então nem tá Então vem quando a gente tá no outono E tá muito gostoso, gente O clima Hoje tá ventinho Tá gostoso demais Ali Eu vou descer ali pra vocês Eu vou descer ali Eu vou mostrar pra vocês Porque dá pra ver o mar de perto Ui Descendo as estradas Cheguei E olha gente Que mais bonito Nossa, morro de melizinha Tem um lugar carinho Tem bastante peixe aqui Nunca vi um peixe pulando Aqui Acabei de ver Ai gente Eu acho muito bonito esse lago Eu acho muito bonito Quando é o pôr do sol, sabe Quando tá no pôr do sol Nossa, é muito bonito A gente sobe ali em cima E a gente consegue ficar olhando o sol Tem gente passeando com os cachorros Aqui eu vejo bastante cachorro Eu acho muito bonitinho Ai que bonitinho Eles ficam reunidos aqui Pra ficar bem bonito Eu acho muito bonito Eu acho muito bonito Tá vendo churros aqui Ali tá vendendo sorvete de morango Alguma coisa assim E olha que gostoso, gente Tipo uma pracinha Um lugar que você pode ficar sentado Não precisava ficar debaixo do sol É o ar livre Tem bastante loja Você pode comer Essas coisas O que é aquilo lá? Sanduíche árabe Sanduíche árabe? Olha aquilo lá Meu Deus Meu Deus Olha aquilo lá Nanô Olha Essa marca Meu pai tem uma bota dessa marca É muito boa Gente Gente, olha esse daqui de feminino Olha esse daqui feminino Que lindo Eu já vi um desse masculino Que meu pai tem Aí olha o feminino 26 tá por 10 Olha De 26 tá por 10 Esse daqui Eu acho que é muito confortável Porque Olha que tênis bonito Ele tá de 15 Por 6 Baixou bastante o preço até Olha que lindo esse daqui Olha gente De 14 por 5 Só vai abaixando o preço, né 16 por 6 17 por 7 Olha Bastante Oferta aqui, né Gente Chinelo de 9 Tá por 3 De 9 Tá por 3 Eu vou colocar na tela Quanto que fica em real Gente, olha esse daqui Muito bonito, né De 20 tá por 8 Nossa Abaixou muito o preço Nossa Olha que lindo Esse daqui também Esse daqui é o mais Mais forte Esse daqui é o bege, né O marrom e o bege Ai que lindo Gente Aqui tem carrinho de takoyaki Ali eu não sei o que É que eu acho Ela faz uma camiseta Do seu gosto Alguma coisa assim Não Ah, uma camiseta Na bolsa Do seu gosto Você pode fazer uma camiseta Não Ela faz uma camiseta Que você quiser Pode estampar seu rosto Pode estampar Tipo, olha É bastante caro Mas Vale a pena Eu acho O que tá escrito aqui? Ai gato Eu amo essa loja Eu amo coisa de camping muito Não, eu amo Tipo, ver as barracas Que tem Olha, é uma loja 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 Achei muito legal Gente Esse tipo de coisa Tipo, olha Uma barraca Olha o tamanho Dessa barraca Aqui é São sapatos São botas Olha Dessa parte aqui São botas Acho que ali Próximo é Tênis Ai que lindo Gente Aqui também Aqui também Aqui também Tem bastante Loja De sapato Eles gostam muito De vender sapato E ó Ali tá escrito Lens 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 Olha, limba Gente Tchau Tchau E com a minha mãe Tá filmando E a gente E a gente vai comer Então A gente vai filmar A gente vai comer Agora eu vou mostrar Agora eu vou mostrar O presente que meu pai me deu Esse é o presente que meu pai me deu Esse é o presente que meu pai me deu Esse é lindo Olha que lindo Olha que lindo Gente Um detalhe Que lindo Achei muito bonito A cor também Eu amei muito Esse é o tênis do meu pai É tênis? Olha que lindo 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 Então a gente vai finalizar o vídeo Com esse pôr do sol lindo Com essa imagem do sol na água Então É Gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se gostou Se inscreva no canal Para receber mais vlogs E vídeos como esse E Bye bye Obrigado Obrigado